Tá, mas se o Tantra não é sexo, se o Tantra não é massagem, tudo isso, por que que tá tão ligado a essa questão da sexualidade? Porque, como eu falei, o Tantra é um caminho aí que faz com que o ser humano, que tem como objetivo fazer com que o ser humano, atinja seu estado de presença, porque apenas através do estado de presença a gente consegue sentir o que que o nosso corpo tá querendo realmente fazer. A gente consegue, através da presença só, a gente consegue sentir o que que é a essência nossa, o que não esteja aí tomado de padrões sociais, de repressões, de coisas que eu tenho que fazer, que estão me pedindo que não seja meu. E aí, tem várias coisas que são cheias de tabu. E as principais religiões onde a gente foi educado, principalmente aqui mais pro Ocidente, colocam muitos tabus relacionados à sexualidade. E como o Tantra vem com esse objetivo de expandir e libertar a gente dessas questões, que bloqueiam a nossa essência, que bloqueiam qualquer livre expressão, como os principais tabus estão relacionados, de alguma maneira, à expressão corporal e à sexualidade, acabou que se vinculou o Tantra a isso. E porque também nas práticas budistas, num nível bem evoluído de percepção, de exercício ali, de multissensorial de presença, existe algumas práticas que envolvem a troca sexual, só que num nível bem elevado. O estudante passa primeiro a trazer questões multissensoriais dele com ele mesmo, depois com cheiros, com perfumes, com imaginação junto com perfumes. Tem várias práticas para depois mesmo explorar essa questão multissensorial na sexualidade mesmo com o outro.